Olá pessoal, aqui é Paula Dair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, hoje orgulhosamente aqui recebendo um, não vou dizer velho colega, um grande colega de longa data, com uma história muito interessante, esse é o tema inclusive do nosso bate-papo hoje, é que nós vamos falar de reinvenção, de se reinventar, e ele é um dos exemplos que a gente tem nesse mercado disso, é um cara que foi um executivo, um empresário na área de digital, que é uma área que cresceu muito, que foi muito importante aqui nos últimos 30 anos, para a gente dizer o mínimo, também foi executivo de entidades, foi um cara que realizou eventos, coordenou eventos importantes aqui no mercado nacional, e eu estou falando de ninguém menos do que Luiz Caro Preso, que hoje revolucionou a própria vida, hoje é um sommelier de cerveja, é um professor, é um escritor, autor de livros, e é um prazer enorme recebê-lo aqui, Caro Preso, é um prazer enorme poder falar um pouco dessa trajetória fantástica, de dar esse exemplo aí para as pessoas que hoje, no meio dessa pandemia, no meio dessa paranoia toda que a gente está vivendo, estão tão preocupadas com o futuro, e você parece que enfrentou o seu futuro e criou ele, e criou com as próprias mãos aí, você resolveu transformar um hobby em profissão, mais ou menos isso. Tem aquela máxima, não sei se é chinesa ou hindu, encontre um trabalho que você gosta de fazer e você nunca mais vai trabalhar na vida. É verdade, é verdade. Também não sei a origem, mas eu já ouvi isso e é uma verdade absoluta. Então, mas conta um pouco. Olha, se bem que quando eu trabalhava com digital, quando eu era um empresário da área digital, ou quando eu trabalhava na área digital, adorava o que eu fazia. Bom, vamos falar então dessa questão. Aliás, só uma observação, você foi um dos primeiros construtores da área digital, um dos primeiros construtores da área digital. Foi, foi. Quando eu via que um caminho não estava dando certo, eu sempre buscava outro. Exato. E o que acabou acontecendo, eu rapidamente... Meu pai tinha uma indústria de embalagens, eu trabalhava lá. Meus anseios eram maiores do que ficar lá na indústria comandada por eles. E eu acabei montando uma gráfica digital. Depois eu montei uma empresa de soluções, chamava de solução digital. E aí fui parar na Abigraf. Fiquei um bom tempo na Abigraf como executivo, primeiro da BTG e depois da Abigraf. A questão da cerveja é assim, eu era um grande bebedor. Eu bebia muito volume, mas eu não conhecia nada. E quando eu saí da Abigraf, eu tive ali a possibilidade de ter um período meio sabático. Não durou muito tempo, porque eu fui trabalhar numa outra empresa, também como gerente, mas da parte comercial. Uma empresa que trabalhava com equipamento de acabamento para a área gráfica. Mas, enfim, eu tive um período aí sabático que eu pude fazer algumas coisas na minha vida. Eu gostava muito de beber cerveja. E aí eu queria conhecer a cerveja. Então, eu fui fazer um curso de sommelier de cerveja. Fiz esse curso no Senac. Quando eu estava na área do curso, eu fui convidado para a docência da próxima turma. Eu até falei para a minha coordenadora, eu falei, olha, eu estou fazendo o curso faz três meses. Eu não entendo praticamente nada. Ela falou, a gente viu um potencial em você para professor, para dar aula e tal. E eu acabei topando. Não costumo deixar de aceitar desafios. Ousadia, né? Ousadia. Tem que ter. Ainda mais nos dias de hoje, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante fala, nós estamos na época dos algoritmos. Logo, logo, qualquer cara que está aí no mundo corporativo vai ser substituído por um computador, por um algoritmo. Então, a gente precisa estar sempre evoluindo, precisa estar sempre estudando e tendo ideias. Porque a ideia que eu estou tendo hoje, alguém está tendo junto também na China, sabe? Claro, claro. Mas, voltando aí, eu fiz esse curso, topei o desafio de dar aula. Durante, acho que três, quatro anos, eu dei aulas no Senac e depois eu fiz a aula em outros lugares, sempre sobre cerveja. Fui convidado para escrever um livro sobre gastronomia e cerveja, da editora Sesi Senai. E não parei mais, quer dizer, eu acabei afastando da minha atividade profissional a área gráfica, que não deixa de ser uma paixão até hoje. Eu fui por um caminho que estava abrindo mais portas para mim. Principalmente o que me fez pensar... Fala, fala. Não, não, eu ia te perguntar o seguinte, pelo que eu me lembro... Você ia fazer uma pergunta? Não, eu ia te fazer uma pergunta, pelo que eu me lembro, só para tentar posicionar, pelo que eu me lembro, você foi muito bem sucedido nessa questão da cerveja. Você até fez parte de uma equipe que representou o Brasil na Alemanha, não foi isso? Na Europa, num concurso? Num concurso? Sim. É, eu fiz parte da delegação brasileira do Campeonato Mundial de Sommelias de Cervejas em Munique. Isso, que tivemos um dos participantes que pegou o terceiro lugar, se não me engano, uma coisa assim, não é isso? Isso. Exato. Ficamos bem representados pelo jeito. A minha ex-professora Tatiana Esporges pegou o terceiro lugar. Exato, eu estava tentando me lembrar o nome. Exato. Em um outro campeonato, Tatiana Esporges. Em um outro campeonato, acho que três anos depois, um ex-aluno meu também pegou o terceiro lugar, o Savamora. Mas, então, a questão da cerveja, né? Apareceram várias coisas para que eu aprendesse, tateasse e me atrevesse a fazer. Até gerente de uma franquia, de umas casas de cerveja, eu fiz. Mas, eu queria destacar aqui um dos motivos, talvez, o principal, para eu ter migrado totalmente de área, né? Porque eu saí da área gráfica da cerveja profissionalmente. Foi vislumbrar o futuro que estava vindo aí. O papel pintado perdendo o lugar para a área digital. Eu, dentro da Big Graph, inclusive, defendia a bandeira que a Big Graph tinha que virar. Não a Associação da Indústria Gráfica, mas a Associação da Indústria de Comunicação. Porque, para mim, toda a comunicação veio a reboque do livro. Sim, sim. Depois que o Gutenberg criou o livro e sociabilizou o conhecimento, a partir daí é que veio tudo. Exato. Então, por que não a Big Graph capitanear isso e trazer essa questão do digital, da internet e tudo mais, também para a pauta, para a discussão e para o corpo, para a parte corporativa da Big Graph, né? Mas essa minha ideia era meio revolucionária, né? Porque quem estava lá dentro eram os pintadores de papel, como eu falo, né? A grande maioria, o pessoal que imprimia. Exato. Dependiam, dependem fortemente disso, né? Dependem disso. Então, a gente tem uns casos que saíram um pouquinho fora e foram bem-sucedidos. Eu só quero citar a Arizona, por exemplo, né? Sim. Mudou totalmente, né? Mas, então, aí eu falei, bom, por que não a cerveja, né? E aí eu resolvi me aventurar no mundo da cerveja. Aí é o que eu te falei. Eu fui criando novas possibilidades, inventando novas possibilidades de negócio, de produtividade, de ganhar minha grana. E aceitando desafios. A coisa vinha vindo... Desculpe, eu não te ouvi. Não, não, eu comentei que você foi aceitando desafios, né? Não só migrando, mas também aceitando desafios nessa nova área, né? Apesar de você ser um novato na área, você aceitou os desafios que se apresentaram para você. Sim, fui atrás. Aí, aconteceram várias coisas que, se eu for falar, o depoimento vira uma hora. Mas, veio a crise. Veio a crise, veio a crise do corona. E aí, o que eu estava fazendo? Eu estava dando aula, sala de aula presencial. Eu estava fazendo eventos, eventos presenciais. Eu ia nos eventos, apresentava cerveja. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E eu já tinha tido umas ideias. Eu brinco o seguinte. Quando a gente tem essas ideias, a gente deve arquivar. Tem que anotar. E um dia você vai lá e anota o arquivinho e você puxa. Puxa ela e fala, pô, olha uma ideia aqui. Eu tinha tido uma ideia de fazer um curso, via internet, para um curso básico de formação de sommelieria. Que, na realidade, era um curso básico de cerveja. Para quem aprecia a cerveja, passar a conhecer um pouco. Eu até brincava, olha, é um curso para você tirar onda com seus amigos. Porque, na hora do bar, do happy hour, que o pessoal está lá pedindo as suas bramas, as suas escolas e tal, você vai falar, olha, eu quero uma cerveja Vice, da Paulana. Me explicar por que você queria aquela cerveja. Mas a ideia era essa, fazer um curso via internet, que as pessoas recebessem em casa as cervejas, as taças, e a gente entrasse numa sala de aula virtual e eu desse uma aula aí de uma hora e meia, duas horas, num total de 20 horas a aula. Isso estava lá guardadinho na gaveta. Aí veio a crise. Falei, pô, eu podia fazer alguma coisa com isso. Aí eu tive a ideia de fazer esses workshops que eu estou fazendo agora. Sim, sim. O que é o workshop que a gente fala? Workshop de harmonização. Você compra a tua inscrição, você vai receber um link de uma sala do Zoom, uma sala virtual. quando você compra a tua inscrição, você já está se credenciando a receber em casa, você vai receber em casa, uma cerveja, um prato que vai harmonizar com aquela cerveja. E a única coisa que você vai fazer é abrir a tua cerveja, colocar numa taça, colocar aquele prato ali na tua frente e a gente vai estar numa sala virtual batendo um papo sobre essa questão de harmonizar. Mas não pode queimar a saída, né? Não pode queimar a saída, né? Não pode tomar cerveja antes do Zoom abrir, não? Antes da sala de reunião? Não, não. Abre ali na roda. Tem que esperar a hora certa. Essa é a parte mais difícil do plano. Eu já fiz... Já estou com dois eventos, né? O segundo vai rolar agora, dia 2 de setembro, mas já está praticamente... Ele já está vendido, né? Agora, se entrar mais gente, pode ser quem entre. Tudo bem, é um a mais, mas já está vendido. Já tem um planejado para o final de setembro. Então, a questão da reinvenção, falamos lá no comecinho. Se eu continuasse batendo o meu martelo naquele prego de aula presencial, workshop presencial e tudo mais, eu não ia estar fazendo nada agora. É verdade. Então, eu já estou com planos para coisas novas, a partir do mês de outubro e para coisas novas quando a gente voltar a uma normalidade que não vai ser normal. Exato. Perfeito. É. A gente, agora há pouco, antes de começar nosso papo, falamos de uma possibilidade. Então, eu já estou planejando essas coisas. Com certeza. E vamos fazer aqui no Papo Net também. Vamos fazer um happy hour do Papo Net qualquer hora aí. nós vamos achar uma forma de fazer isso funcionar, de fazer esse bate-papo com o kit aí, funcionar e trazer os nossos colegas e seguidores que quiserem participar aí e tomar uma boa cerveja, harmonizar com um bom prato e poder jogar um pouco de conversa fora sobre artes gráficas ou sobre qualquer outro assunto relacionado. Contar os casos aí desses tantos anos, tantas experiências que a gente tem aí nesse... Sabe que... Com certeza. Estamos chegando ao final aqui já do nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse suas colocações finais aí para os nossos seguidores. Bom, eu estou aqui nesse momento de cervejeiro, mas continuo um grande amante, digamos assim, das atiradas. Continuo com tinta correndo. No meu sangue. Ainda tem tinta correndo. Continuo, continuo. Uma vez eu fui fazer uma visita na escola Senai. Quando eu estava chegando no setor da rotografura, me bateu uma nostalgia enorme porque a fábrica do meu pai tinha aquele aroma, né? Sim. Do solvente, das tintas. Então, isso está no sangue, não vai sair. E por que não juntar as duas coisas, né? Claro. Juntar os amigos da área gráfica com a cerveja, que eu gosto muito hoje, e com os assuntos da área gráfica, que é uma coisa que me interessa muito. Quem quiser conversar comigo, quem quiser fazer perguntas e tudo mais, eu vou deixar o meu Insta. Vamos deixar. arroba luizluizvonze ponto caropreso, tá? Está lá o meu telefone, meu Instagram, meu contato e tudo mais. Perfeito. Obrigado. Obrigado, caropreso. Sensacional aí o nosso bate-papo. Acho que é um belo exemplo de uma pessoa que tinha sucesso numa área e resolveu transformar um hobby num outro sucesso tão grande ou ainda maior do que o primeiro, mostrando que é possível a gente se reinventar. uma pessoa que não ficou parada quando todo mundo parou, quando todos pararam, todos fomos obrigados a parar, também se reinventou novamente. Acho que é um belo exemplo para todos nós aqui que ficamos muitas vezes presos dentro da caixinha, a gente fica meio preso dentro da caixinha sem saber como sair, como fazer. Exatamente. E o básico... Pode falar. O último detalhezinho, o último detalhezinho. Eu estou com 62 anos recomeçando. Então, recado para essa molecada aí que não deu certo uma vez na vida e tal. Meu, eu já fali, já aconteceu de tudo comigo e eu estou com 62 anos me reinventando, correndo atrás. Eu acho que o que não dá para fazer é ficar parado. É isso aí. É como dizia Raul Seixa, não dá para ficar sentado com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Tem que agitar. Exatamente. Tem que ver as coisas funcionarem. Pessoal, mais um bate-papo aqui, agradável, extremamente agradável. Espero que o caro preso volte aqui para a gente contar outros casos, para a gente contar outras coisas. Esperamos que o Papo Net e o caro preso façam aí algumas parcerias, façam aí alguns agitos no mercado para a gente reunir os amigos, reunir os colegas, reunir os simpatizantes simpatizantes da nossa causa gráfica aqui, do nosso mercado para poder bater papo, para poder jogar conversa fora, fazer networking, se nos relacionarmos. E se vocês gostaram, curtam aí, deem seu like, deem seu dislike, deem suas sugestões, façam suas sugestões, digam onde é que a gente está errando, o que a gente pode melhorar, digam onde é que a gente está acertando para a gente aprimorar ainda mais. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saberem dos próximos bate-papos, para serem notificados quando acontecerem os novos bate-papos. E, como eu sempre digo, nós somos uma sociedade, uma sociedade colaborativa. Nós trabalhamos em equipe, nós trabalhamos em conjunto. A gente construiu aldeias, cidades, estados, países e impérios com colaboração. Nunca fizemos isso sozinhos, foi sempre em colaboração, trabalhando em equipe. E, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem as tecnologias capazes de fazer, de complementar essa colaboração, sem nos importarmos com limites de isolamento social, de distanciamento social, de fronteiras ou até mesmo de idiomas. A tecnologia está aí para nos ajudar a superar qualquer dessas barreiras. Então, utilizem a tecnologia para complementar a colaboração, para complementar o trabalho social, o trabalho de equipe. E nos vemos no próximo Papo Net. Obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.